Quando eu tinha 13 anos, eu li o livro da Aline Barros, Fé e Paixão E li que ela casou com o primeiro namorado E isso acendeu uma chama no meu coração Na hora eu pensei, uau, é isso que eu quero pra mim Por que ter outros amores, se eu posso ter o amor da minha vida? E então, no meu aniversário de 14 anos, eu fiz uma oração especial a Deus E pedi, Senhor, daqui a alguns anos eu irei ter um namorado E eu quero casar com ele Então, prepara pra mim um menino que te ame, acima de tudo Que seja teu servo, que respeite os pais e que ame a igreja Só Deus, eu e você sabemos o quanto tivemos que renunciar Que esperar, que andar na contramão deste mundo Para que hoje estivéssemos aqui Vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Vivendo a realização de um sonho que só Ele poderia realizar Valeu a pena esperar cada segundo Eu não sabia que eu ia cair tão difícil Depois os meus pés saíram do terra Gravita não faz sentido quando você está aqui Eu venho contra mim Quando os demônios em meu cabeça ficam amados Eu não sei como você faz, mas você os levou Eu não sei como você está aqui Eu não sei como você está aqui Se eu não encontrar você E você nunca encontraria Eu não quero ver Então, você me dá um tempo Então, você me dá um tempo E o resto do seu amor Eu quero ter um amor com você Eu quero ter um amor com você E quando você abrir suas mãos Eu vou estar lá por seu lado Eu quero ter um amor com você Eu quero ter um amor com você Porque seu amor é bíblico Bíblico O amor faz a gente amadurecer Mudar rotas Reparar arestas O amor nos faz crescer Crescemos juntos e amadurecemos juntos Recebemos as promessas de Deus juntos E hoje se cumpre uma delas É linda a forma como você cuida de mim Eu quero poder chegar à altura de todo esse cuidado Você me defende quando estou certo Mas também quando estou errado Você me olha e diz Você está errado Isso é amor O amor não é leviano Não é inconsequente Não massageia o ego Não ignora a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta Muitas lágrimas foram derramadas Para que chegássemos nesse dia aqui Parecia algo tão impossível Mas do nada Deus faz tudo E já estamos aqui Ora Aquele que é poderoso Para fazer tudo mais abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder que em nós opera O nosso Deus ainda realiza sonhos Música Música Cause your love is biblical It's biblical, it's biblical So won't you give me tonight And the rest of your life I wanna have it all with you I wanna have it all with you So come on and give me tonight And the rest of your life I wanna have it all with you I wanna have it all with you And when you open your eyes I'll be there by your side I wanna have it all with you I wanna have it all with you Cause your love is biblical It's biblical, it's biblical